E sim, a chuva melhorou, mas agora não adianta mais porque está escurecendo. Tudo bem com vocês? Oi meninas, oi meninas, que prazer estar aqui nesse começo de ano. Hoje a gente vai fazer um vídeo especial, hoje é um vídeo de Oscar vai para... Será que pode falar isso? Você tem que pagar royalties dessas coisas, né? A gente vai dar o prêmio de melhor produto, melhor moto, deveria ser, né? Nós vamos dar o prêmio de melhor produto para alguns produtos de skincare. Então vamos lá, porque se eu ficar enrolando, sei o que acontece, ninguém assiste. É verdade. Preciso contar uma coisa pra vocês, quando chove, minha cachorra quer ficar no meu colo. Então na verdade, eu não estava gravando, não é só por causa do barulho da chuva, porque ela estava aqui até agora, ela fica morrendo de medo, ela fica tremendo assim, e eu tenho que abraçar. E eu vou deixar a cachorrinha em pânico, né gente? Então vamos lá, eu estou imaginando que você vai lavar o seu rosto. Pra de manhã eu vou favoritar o Bepantol Derma, que é para peles sensíveis, que limpa sem agredir, que limpa, hidratando. A gente já falou bastante desse produto, tem vídeo só sobre os produtos Bepantol, mas eu uso muita maquiagem, então eu tenho que usar alguma coisa mais forte, por exemplo, no meu segundo banho, quando eu vou tirar a maquiagem. Então eu vou favoritar esses produtos aqui da Sepsia, que são a base de carvão ativo. Olha só, isso aqui é carvão, tá? Não é porque ele esteja estragado, que ele está dessa cura, é carvão, tá bom? O sabonete também, olha. Ele é bem escuro, porque ele tem carvão na forma, eu acho que limpa super bem, mas se você tiver pele seca, provavelmente não vai dar certo, opte por esse outro. Saí do banho, o que é que eu vou passar com vitamina C? Skin Q, da quem disse, Berenice. Gente, eu adoro essa vitamina C. As pessoas ficam procurando uma vitamina C altíssimamente concentrada, esperando que quanto mais concentrada, melhor será a ação. Não é sempre assim, eu já expliquei isso para vocês, eu tenho sensibilidade. Quando está muito concentrado, arde o meu rosto, eu não consigo usar. Essa está a 10%, eu adoro. Adoro o cheiro, adoro o sensorial, geralmente eu tenho problema com o cheiro de vitamina C, essa é perfeita para mim, a 10%. Tânia hidratante. Bom, eu ia favoritar o Mineralize, mas eu não usei Mineralize tanto quanto a da Labo esse ano. Gente, esse daqui ainda é da época que eram três tamanhos de ácido de alurônico, agora eu já tenho um que são quatro tamanhos. Mas foi esse que realmente, que eu mais usei, que eu adoro, que sobe na pele, eu tenho a pele mista. Então é esse aqui que eu vou favoritar para esse ano, tá bom? Tânia, mas e se tiver frio e você estiver precisando de uma hidratação mais potente? Bebantol, Sense Calming, amo, adoro. Ou Epidrate Calming. Acho que vocês perceberam que como a minha pele é sensível, eu tenho um pouquinho de rosácea, eu preciso pensar bem o que é que eu vou colocar no meu rosto. Esse aqui dá certinho para mim. O Fisio Gel para pele sensível, esse hipoalergênico, esse tem até um pouquinho de filtro solar, inclusive, também funciona. Tô com um frasco novinho, porque o dia que eu fui comprar o Epidrate, era esse que estava a oferta, e os dois funcionam super bem para a minha pele, como um reforço na hidratação. Sempre que eu vou usar maquiagem, eu prefiro esse filtro solar da Biore AquaGrid, porque ele some na pele, ele é como uma aguinha, ele some na pele. O meu senão é, ele é muito caro, e eu acho que ele não daria certo para quem tem pele seca, porque ele tem uma sensação meio de um molquinho, mas para passar maquiagem aí em cima, gente, é uma beleza. Eu tô com um problema com o filtro solar com cor, eu descobri que o meu favorito, o da Hork, Minessol, não fabrica mais. Então esse ano vocês vão me ver fazendo a saga do filtro solar com cor. Eu já tentei o Episol e já deu errado. Mas se você tem manchas, o meu filtro solar favorito desse ano é esse aqui da Profuse. Uniformizador, gente, não conheço nada melhor para quem tem manchas. Eu vou fazer um especial só pele com manchas, e vocês vão ver como esse filtro solar é maravilhoso, maravilhoso. Eu uso no colo, que é onde eu tenho melasma. Aliás, eu uso com outro produto, eu preciso fazer um vídeo só sobre isso para vocês. Eu vou favoritar também esse hidratante anti-atrito, da Salve. Eu tenho as pernas bem grossas, né? Então a coxa tende a raspar uma na outra. Eu adoro vestido, apesar de só trabalhar de calça comprida. Quando eu não estou no trabalho, eu estou de vestido ou saia. Então, excelente, viu gente? Tenho gostado muito, muito mesmo. Não tenho há tanto tempo assim. Eu estou usando há mais ou menos dois meses, mas tenho gostado bastante. Aí eu fui, trabalhei o dia inteiro, voltei, tiro a maquiagem antes de tomar banho. Eu estou testando uma série de manteigas, de óleos, demaquilantes. Vou fazer um especial só sobre isso para vocês. Mas o que eu quero favoritar, esse ano é o Xper, 0% resíduo da Nivea. Gente, este demaquilante, ele é maravilhoso. Ele não arde nos olhos, não arde na pele. Tira toda a maquiagem, mesmo a prova d'água. Eu uso um algodãozinho. Não tem como favoritar outro demaquilante. Ele é maravilhoso, super prático. Rende felicíssimo com o resultado. Fui lá, tomei meu banho. Já expliquei o que eu uso no rosto quando eu estava maquiada e quando eu não estava maquiada. Aliás, este aqui acabou. E no corpo, Tânia? Gente, eu gosto muito de um shampoo, sabonete de bebê para o corpo todo da Johnson. Mas tem aqueles dias que a gente quer arrasar. Está extremamente cheirosa e perfumada. Eu tenho uma dica que a minha amiga Roxana passou e que eu gostei muito porque é muito barato e deixa a pele muito perfumada. Palmo Olive Luminous Oreos. Este aqui é de figo e orquídea branca. Ele é muito gostoso, muito cheiroso. E eu sinto, mesmo depois que eu já saí do banho há um tempinho, eu ainda percebo que a pele está perfumada delicadamente. Tem outras fragrâncias, tá? Como a pele limpinha, depois do segundo banho. Claro que não poderia deixar de colocar, não só com um dos melhores, mas o melhor produto de 2021. O óleo de rosa mosqueta, rosa nina. Que foi comprado com a minha orientação. E é aquele óleo maravilhoso. Gente, pense num óleo prensado a frio, um azeite puríssimo, produzido artesanalmente no sul do Chile. A pessoa está tentando fazer o carro pegar, João. Não sei o que está acontecendo, olha isso. Então ele tem certificação orgânica, tem os protocolos de importação. Não é aquela conversa fiada, ah, isso aqui é chileno. Não, não, a gente tem como provar que é chileno, provar que é orgânico e tem os laudos de pureza, gente. Tanto o laudo feito no Chile, quanto o laudo feito aqui. Ele é puríssimo, ele tem picos altíssimos de linolênico e linoleico. Ele tem 80% de ômega. Ele é riquíssimo em vitamina C e ele é rico em vitamina A. Então o que que acontece? Se eu tivesse que falar um único produto de beleza pra você comprar, eu diria pra você comprar o óleo de rosa mosqueta. Um que fosse extremamente puro, extremamente confiável. Eu indico esse. Por que que eu tô te falando isso? Porque você mata 3, 4 coelhos com uma cajadada só. A vitamina C clareia manchas. A vitamina A atenua linhas, rugas. Os ômegas fazem uma hidratação profunda e de quebra, né gente? Todo mundo sabe porque tem trabalhos científicos sobre isso. Os cirurgiões plásticos sabem e indicam. Ele é ótimo pra queimaduras, pra cicatrizes. Quando a pessoa faz cirurgia, pra fazer sumir a cicatriz. Então, se ele atua assim numa cicatriz, gente. Se ele é usado de forma medicinal em cicatrizes. Imagina o que ele não pode fazer por uma ruga, por uma marca de expressão. Você sabe que esse daqui é muito puro e ele é sem conservante. Eu tenho uma ideia, vamos ver se vai dar certo de falar com a minha sócia, de nós fazermos ele, de nós o fazermos com conservante. Por quê? Porque a pessoa teria em casa por muito tempo pra socorro. Porque a impressão que eu tenho é que o óleo de rosa mosqueta, sendo medicinal, ele não deveria ser só usado pra estética. Ele deveria ser com um hipoglose, com uma minangra. Sabe, aquele produto que você tem, que aconteceu, você tem ali numa emergência. Só que aí, não poderia ser esse aqui. Por quê? Porque esse aqui, quando você abre, eu nem vou abrir porque esse tá fechado. Comece a usar, você deve usá-lo principalmente nos três primeiros meses. Porque aí você garante todas as propriedades, sem que aconteça nenhuma oxidação. É como o hipoglose. Hipoglose é assim também, não é? A gente fica com o hipoglose lá na gaveta um tempão usando, mas não é o certo. O que que seria o certo? Usar o hipoglose assim que a gente abre nos três primeiros meses. Tem até uma advertência sobre isso na caixinha. Esse não é apenas o melhor produto de 2021. Eu repito, é o melhor produto de beleza e mesmo medicinal nesse sentido que você pode comprar. Você tem que ter em casa. Você tem que aproveitar e ter em casa. Quase todas as pessoas vão se beneficiar. Diria assim, se você vai dar um presente pra uma adolescente, talvez não seja a primeira escolha. Primeiro porque a adolescente não tem manchas, não tem marcas de expressões, né? Geralmente tem a pele muito oleosa. A acne é engraçado. Tem gente que usa óleo de rosa mosqueta e cicatriza a acne. Tem gente que usa da mais acne. Então, talvez não fosse o produto ideal pra uma adolescente, pra uma adolescente. Tirando isso, gente, praticamente todas as pessoas se beneficiam com um excelente óleo de rosa mosqueta. Principalmente as mulheres maduras. Porque aí você pode usar em ceratoses, sabe? Em como se fossem aquelas verruguinhas, aquelas manchinhas. Gente, faça uma experiência. Não é nada caríssimo, claro. Se você tem condições de comprar, tá com um bom promocional, tá num preço excelente. Tenha, use, faça as massagens diárias. Depois você me conta. Tânia, óleo de rosa mosqueta é o único produto natural que você usa diretamente no rosto? Não, você sabe que às vezes meu nariz tá muito gorduroso, muito oleoso. Depende do que eu como, né? Depende da quantidade de maquiagem que eu usei naqueles dias. Às vezes eu uso TITRI, que é óleo de melaleuca. Vou fazer um vídeo e explicar sobre isso. Não vou favoritar porque nem de longe eu usei o tanto que eu corri atrás de óleo de rosa mosqueta de qualidade. Mas eu ainda vou fazer um vídeo pra vocês sobre a melaleuca. Tânia, mas você só encontrou esse óleo de rosa mosqueta de super qualidade agora, dois meses atrás. O que você tava usando antes? Bom, de vez em quando eu usava óleo de rosa mosqueta, mas aí eu não ficava feliz. Eu parava porque eram aqueles que eu estava procurando nas farmácias, né? Eu falava, ai, tem que dar certo, tem que dar certo. Mas enfim, aí eu tinha que revezar com outros produtos que fossem um pouquinho mais agressivos, que fizessem realmente alguma coisa que aqueles óleos não estavam fazendo. Então eu vou favoritar aqui hidroxiácidos. Pra mim, melhor que o ácido retinóico, que eu tenho sensibilidade, é o ácido glicólico. Eu vou favoritar esse aqui da Neostrata. Ele se chama High Potence Cream. Caro, mas é bom. Outro é da SkinCeuticals, o Glicolic 10. Os dois têm mais ou menos a mesma proposta. Esse tem um sensorial mais pegajoso e este tem um sensorial mais agradável. Os dois são bem caros. Logo, estamos aposentando e indo pro óleo de rosa mosqueta, definitivamente. Tânia, se eu quiser usar os dois, o óleo de rosa mosqueta e ácidos à noite, eu posso? Sim, desde que não seja na mesma passada, gente. Procure revisar, né? O óleo de rosa mosqueta já tem vitaminado. Se você usar também o retinol, eu acho que você vai fazendo uma sobrecarga. Se bem que tem pessoas que estão acostumadas a usar concentrações tão altas, que estão acostumadas a usar tanto ácido que não vai fazer a menor diferença. Mas aqui a minha obrigação é orientar você de um modo a não se machucar, de ter uma experiência agradável, confortável e eficiente. E nos lábios, bem, não tem como não favoritar, porque foi a que eu mais usei, tá? No finalzinho, eu ganhei esse aqui. Tá no finalzinho, vou ter que comprar, não tem jeito. Porque não consigo ficar sem essa máscara para os lábios da Fina Severina. É delicioso. O sensorial é delicioso, ele vem assim, tá? Você pega com uma pazinha e passa nos lábios. Olha, meu, fiz um buraco. Não dá pra ver, né? É um buraco. Vou estar de comer isso aqui. E ele é delicioso. Você pega com a pazinha e passa nos lábios. No dia seguinte, bom, na hora já é maravilhoso. É bom pra namorar, é bom pra tudo. Você já fica assim esplêndida. Você já fala, meu Deus, minha noite promete. E no dia seguinte, você levanta com os lábios macios, hidratados, maravilhosos. Maravilhosos. Você deveria experimentar. Já de noite, totalmente no escuro. Esses foram os meus favoritos do ano de 2021. Mas eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu prometi que a gente vai ter cenário novo e vamos mesmo. E prometi outras surpresas. Então agora já começa a primeira surpresa, que é o seguinte. Gente, se você quiser, já escreve aqui embaixo o seu nome. Então é só você escrever assim, ó, quero e o seu e-mail pra que eu possa entrar em contato. Eu vou começar o ano dando presente pra vocês. Eu comprei duas paletas profissionais maravilhosas de sombra. Importadas, lindas, divinas. E não usei porque era pandemia. Aí eu falei, se eu não usei, é porque é pra dar de presente pra alguém que acompanha aqui o canal. Então olha, eu não trouxe pra esse vídeo não ficar longo. Eu vou mostrar no nosso próximo vídeo. Mas já tá valendo a partir de agora. Se você tiver interesse, uma é toda nude. É toda em tons marrons. E a outra tem alguns nudes, mas tem mais coloridos. Então se você tem interesse numa paleta profissional imensa. Você já viu aquelas paletas da Morphe? Imensa. É a concorrente da Morphe. Ela é desse tamanho. Ela é maravilhosa. Eu tenho uma. Eu vou mostrar a minha pra vocês. Então já está valendo a partir do vídeo de hoje. É o meu jeito de dar boas-vindas pra vocês. É o meu jeito de dizer que legal que você tá aqui. E eu queria fazer o seguinte. Se você apresentar o nosso canal pra alguém. Pode ser sua mãe. Pode ser sua sobrinha. Sua irmã. Sua prima. Sua amiga. Se você fizer isso, você concorre duas vezes. Tá bom? Eu vou colocar o seu nome lá duas vezes no papelzinho. E claro, a pessoa que entrou aqui no canal e comentou. Quero. Que você trouxe pra gente. Vai concorrer também. Quanto mais pessoas você trouxer. Mais você multiplica as chances de você ganhar no sorteio. É uma forma de privilegiar a gente. Quem tá dando uma força. Quem tá gostando. Quem tá curtindo. Tem tanto canal falando tanta bobagem. Ou se dizendo pra mulher armadura. Sem ser. Que se você tá aqui acompanhando a gente. Você merece receber presentes. E todo o meu carinho e gratidão. Se você não é inscrito. Faz a inscrição. Que você tá esperando. Coloca seu nome aqui embaixo. Você vai ganhar uma paleta profissional de sombras. Dá o like. Curte. Olha só. Tem presente. E compartilha nas suas redes sociais. E aí você ajuda o YouTube a ver que o canal. É um canal interessante. E ele manda esse vídeo pra outras pessoas. Tá? Super beijos. Um ótimo 2022 pra todas vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.